Para sair desta crise política, e é possível, o livro considera que é possível sair desta crise política, é preciso dar mais passos de responsabilidade, de sensatez, construtivos para o país, para que o Governo, que tem culpa desta crise política, porque como disse o Sr. Presidente da República, esta crise política nasce e mantém-se no Governo e pelo Governo, o Governo não pode culpar desta crise política nem a oposição, nem a inflação externa, nem a guerra, nem nada disso, nasceu puramente no Governo, mas para sair desta crise política o Governo tem que dar passos e depois o Sr. Presidente da República poderia ter dado mais passos também. Em primeiro lugar, estes passos passam por esta Casa, pelo Parlamento, porque se Governo e Presidência da República, Presidente da República, estão neste momento com uma crise institucional, estão num impasse institucional entre estes dois órgãos de soberania, então há um terceiro órgão de soberania, que é o Parlamento, que deve ser chamado, Sr. Presidente da República poderia e não fez, e é pena, ter chamado os partidos a Belém, porque indo a Belém, o que o Livre diria é que há um plano para sair desta crise e que esse plano passa pelo Parlamento. Diria, por exemplo, que neste Parlamento o que está a acontecer é que há uma maioria absoluta, vocês assistem a isso todas as sextas-feiras, dia de votação nesta Casa, na última sexta-feira, sete propostas, se não me engano, sobre violência doméstica, tema que é prioridade do Governo e do Partido Socialista para esta legislatura, foram chumbar a azeito, simplesmente porque o PS pode chumbar a azeito. Amanhã é dia de votações, vamos ver se a proposta, por exemplo, de combater o discurso de ódio nas redes, do Livre, ou a proposta de que quem tem edifícios de velutos a cair, a prejudicar os edifícios do vizinho, pague mais e mim, vão ser também chumbadas. E são propostas de pura sensatez. No entanto, não só são chumbadas, como não vem sequer o Governo ao diálogo com os outros partidos da Assembleia da República. Exatamente o contrário do que o Primeiro-Ministro nos disse há um ano, que governar para ele em maioria absoluta, ou governar sem maioria absoluta, era a mesma coisa. Não foi, e o problema começa por aí. Há um ano, um ano e pouco, em campanha eleitoral, eu disse a António Costa que uma maioria absoluta iria ser mais instável do que qualquer Governo plural que passasse pelo Parlamento, que é o que dá responsabilização e dá credibilidade perante os portugueses, porque as pessoas apercebem-se que as negociações podem ser duras, mas chegam a algum lado. O que aconteceu foi um Governo amaldiçoado por uma maioria absoluta. E é isso que nós temos que superar, mas não é o que está a acontecer. Com esta recente crise política, o Governo reforçou a sua partidarite, enquistou-se no seu nicho. O Presidente da República agora deu uma oportunidade de que esse fechamento no taticismo não prejudique o país todo. Mas nós temos que assumir que há uma crise na política em Portugal, que é preciso fazer outro tipo de discurso, que é preciso falar com pessoas normais para pessoas normais que são os nossos concidadãos, de adultos para adultos e que há maneira de sair desta crise.